Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeozinho pra vocês Já no iniciozinho, já deixa o likezão aí cara Vocês tão vendo o vídeo, então não tão dando like Só clicar no botãozinho aí, não vai matar ninguém, tá ligado? Clica no likezinho aí E hoje a gente vai jogar aqui no mapa da Mirage Então dá uma aquecida aqui e já vai começar o jogo, beleza? Então já deixa o like, se inscreve aí no canal Todo dia aí, de segunda a sexta, eu posto GTA pra vocês E... Talvez durante a semana também eu posto um CS pra vocês, beleza? Então, bora aí pro vídeo O último que ficar, dá uma olhada rato, vê se ninguém avançou Nossa, comigo ele Ele, 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 ele Garanta, peraí Mercatém É até tapete L Mercado, Mercado Mercado 2 O de sombra e mercado O de 2 sombra É, eu ouço Só esconde, só esconde Tá pra você Tá pra você O cara ficou olhando pro cara e ele vai se atirar a porra Nossa É a primeira do dia, tá bom É, foi... Fica a próxima Direto Espera os caras no tapete Espera os caras no tapete Vai Espera o smoke, espera o smoke Espera a alerta Hummm, nossa, engoli 19 de life Estoura? Bora Vai Ae, ae, ae 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 Fudeu É Púntate É É Coi, né Vire Camila, camila, camila Fica a cabeça É Tá bom É 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 Tem uma na prova. Tem uma peliga. Ah mano voando ainda. O cara tá no degrau debaixo. Calma aí, calma aí, calma aí. Quer pé? Tem cara janela. Se quiser eu te dou pé. Não, não, não. L, L e mercado. Tem cara aí? Tem L. Cara, eu tô sugadão vai. CT, CT e B, CT e B. Não sei, B matou. Então tem um CT. Vai ter mercado. Vai ter mercado. Vai ter mercado. Nossa, de onde que eu tomei cara? O cara me parou. Pera, pera, pera. Ai caralho. Não tô interessando no tiro que eu tomei. Olha ali a marca do tiro ali ó. Da parede azul. Eu joguei, cara. Primeira de hoje eu já joguei com os caras mais tensos. Avanço a ele aqui. Derrubei aqui o avançado do tapete e ele vai entrar em caverna. Nossa, vou fazer merda. Head out. Mais um jump. Entro dela. Tenta sair da área. Tenta sair da área. Vem pra mim. Janelau, janelau. Tenta segurar aí o máximo. Pera, pera, pera. Preciso ouvir aqui pra soltar smoke. Aí. Tá plantado pra você, amarelo. Merdo. Ai, cara, ia tentar pegar a K. Na praia! Ele vai explodir. O meu Deus tá duro ainda, véi. Porra! Go, go, go! Estou voando, move! Flávio, flashback. Vou fazer o esmoco CT. Vou fazer o esmoco CT. Fiz o esmoco CT. Fiz o esmoco CT. Tu fez aonde, Azul? Fiz aonde, Azul. Fiz aonde, Azul. Ó, tem um aqui no... Na areia, eu acho. Vou bangar a areia, bangar a areia. Caixa fogo. Nossa, ele tinha juncado o meu time que foi mal, velho. Incêndio. Tenta recuar. Tenta recuar. Só cês me deram decapacar, hein? Ah, porque eu fiquei cego, achei que era CT, velho. Uhum. CT minado. Calma, calma. Tem um diago menos de 50, velho. A C4 tá no meio do bomb. Tenta segurar que eu vou pra lá. Tem um... Tem um... Tem um cabecinha, tem um CT. Tem um... Um cabecinha é um CT. Cabecinha é minado. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um menos de 50, velho. Tem um menos de 50, CT. Tem um menos... Tem um menos 60, esse que sobrou. Tava de alto, aquele. Ó o tempo. Ah, eu vi a sombra dele, depois... Puta que cara. Aí de lá a gente passa pro jungle e tenta IB. Tá o bicho. Uhum. Tá. Ó a janela, ó. Vai, vai, vai. Dá pra dele. Tem outro. Ah, são menos de 50. Liga, tem já. Tem, eu ligo. Tem. Nossa, acabou a bala. O janelão. Ele caiu rato, caiu rato. Ia ser 4 também. Tu pegou a AWP, velho. Puta que pariu, velho. Não vi a bala, velho. Tem que ter levado os caras. Ai, cara. Ai, cara. Quase me foda aqui. Queimou o nariz, hein, persino. Só pra ter tido a mesma ideia, vai a Elika, velho. Tá. Meu medo é ele ter ido rato e comido aqui, mas não ia se fazer. Acho que não. O que é mais fácil de segurar, né? Confio. Embarca do botão. Pia, cara. Confio, confio que ele fica. Pera, pera. Carai, não fala. Mas também não ia ouvir ele ali. Carai. Mano, como que desmuga isso, velho? Vai entrar? Deixa eu desmuga. Ó, tem balaço. Tem cabecinha. Cabecinha. Eu ganhei o CT, velho. Vou mandar o CT. Ok, olha o CT pra mim. Pra me plantar. Tem um cabecinha. Eu olho o CT pra plantar. Ah, você morri. Da jungle. Ah. Um strife. O amarelo caiu, velho. Depende dele, não. Tem um diago. CT diago, não. Vamos lá. Paramos de arma. Lady. Comece. Másterna loja cap directivo. We win. Cor god. Esse aqui era pra gente ter feito, né? Ah não, vai ter pra comprar isso Cara, eu sou filho da merda Tem um janelão alp É, ele é avançado É, ele tá bom Peguei, liga CT Peguei de arma Ai, menos 60 CT Tá bem meado Tá aí, ó Bora, bora Liga, liga Vai, 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 ele é com a janelão, cuida É do mal Caraca palácio ali, o cara tá rochando sempre o meu Porra Ok Acho que é rochelle, rochelle Tá vendo base? Tem vários, velho Tem mais um aqui, tem mais um aqui Tô dando ar, velho Peguei um A Peguei um A A é minha Opa Renovou Tô com o flashback Tem mais um aqui Tô com o flashback Nossa desgraçada, virei não foi não Segura o bot Tem que ser com a do bot Tem que ser com a dele azul Vou ficar velho, não vou ficar velho Nossa fodeu Fodeu pra caralho Beta clear Tô indo costas, tô a base CT aqui já Palácio tem um Palácio Palácio Acho que ele foi errado essa 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 Eu acho que ele foi errado essa Você acertou o cara do alien Pega o bot Smocar o alien Alien não, rato Peguei uma Peguei uma Peguei uma Peguei uma coxinha, tá... Prevido pela nossa base A L tá avançado Nossa, tá avançado aqui, velho, no tapete Vai rápido, pega ele Tá L o outro Pode ir, pode ir, pode ir também Cai, cai, cai rápido Ele tá indo L, tá? Tá entrando L agora Tá pra ter matado os dois, velho Tá entrando lá Ah, velho O meu carnal é direito, mas não achei que foi tomado Tem um cara no meio ali Vem cá, peguei ele, tava muito sugado O cara pegou minha roupa aqui, minha carrapa Quase matei o cara Tinha o cara lá, eu vi Ele também vingiu, deve ter falado Tem dois aqui na B, tá? Se quiser ir pra A ou A Ó, eu tô aqui no... Esqueci o meu saco Bora, tem que entrar Vai A? Bora 70 tem, 70 tem, 70 tem, cuidado deles Bora, 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 c4 Puta mer Aí fodeu pra caralho Planta pro Liga, velho Planta pra Liga, é Não dá cover pro cara aí Tô mirando Liga, tá? Ah, o cara ninja, ó Aí vocês estão de brincadeira O cara entra num bombo e não sabe, não olha, velho Ah, o bot tem sozinho Pega o bot, pega o bot, ele vai morrer Pega o C4, o bot Aziz O meu bot Usou A7, velho Fodeu Tô cercado já Nossa, nem tava precisando ter... Eu vou bangar Não, não pede respawn O cara só tá smokando Pode estourar, eu vou bangar ele Não para Fodeu Mercado, velho O que é que ele fez? O que é que ele fez? Foda Nossa linda Esse tá sugado, certeza Nossa senhora Carrega Ficou foi em travessa, vou jogar flash Tem o arido Entra ai né Onde? CT tem o Dois CTs Caixa de fogo merdão Nossa cara, não morre Cabecinha meada Cabecinha meada Cabecinha meada CT, CT, CT Então liga Tem que matar o jungle Tem que matar o jungle, ele tá virando em mim Onde? Onde? A gente vai ficar recuado Esse cara vai roxar essa porra de sábado Que caixa Será que é ruim? Cofando Vai pra B O verde O verde Tem papo e tem tapete Acho que eu era o verde. Oh, acho que é esse aqui. Tô indo pra... Falasso. Nossa, 3 falasso. Tem sanduíche Tetris. Que bom. Sanduíche Tetris, eu acho. É, tem dois aí. Tetris Tetris. Deixa o bot ganhar. O bot está resolvendo. Meio tema, galera. Mais meio. Passou um Moscou e tem um pro baixo TP. Tira cá, tira. Passou um Moscou, né? Cuidado de verdade. Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido, acho. Rato. Rato, rato. Foi rápido. Ai, perdi meu 5k. Merda. Dá o comando, Dothman. O que é? Tem uma galera. Tem um ali. Tem uma galera meio, tá? Tem uma galera meio, tá? Tem uma galera meio, tá? iam. Apenas um ali no. Não nem vou mais. Nem vou mais. Que que é isso? Cuidado aí, ruxa ruxa, palacio. O bot da puta para aqui Rápido a B 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 Pega o bot Pega o bot logo Mas tem um na direita ai Tu sai Isso é gafo Rápido a B Oh, vai esquerda 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 Boa Rápido Rápido Vamos ter um ato de vez A B A B A B A B A B A B A B A B Manda pra nós Tem meio Tem meio A B A B A B A B A B A B Batei o cara apontando, tá na esquerda aí. Meio, 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 meio. Vamos escalar. Acho que tem, eu acho que eu vi um. Tem um. Tem um Olof. Tem um Olof e um Vaan e o outro não sei. O Vaan tá de alvo, tá? Não sei não, não. Não quero deixar guardar, só. Tá certo. Já foi? Ah, sofreu da puta. Eu nem vi aquele cara ali subindo. Ah, ele morreu? Comando, comando. Nossa, mas tem na smoke, vai chorar. Boa, boa. Vamos lá. Olha o bot meio, velho. Matou o bot, o cara vai matar o bot. Vai na caverna, velho. Tem um Alp na... Carroça. Não sei caverna aqui, pode ir pra ver, velho. Ó, as mocaram aqui liga, hein. Tá, pode sair da... Vai no costa meio aqui. Chama atenção aqui. Ó, é aqui, é aqui na B, é aqui na B. Vai fazer. Não tá o Alp? E, ó, meio. E, ó, meio. Há quatro. Futo o Ele aqui. DTK? Onde exatamente? Aqui, fogão, fogão Boa Foi mal estar dando TK em alguém aí no Xbox Navy Eu vou ajudar a Bane, tem ninguém em mim. Tem que Bane. Check a Bane, check a Bane. Check a Bane. Check a Bane. Tem um tapete. Tem o que, B ou A? Tem um tapete no B. O que que ajuda aí, Azul? Tem um bot. Tem um bot aqui, A. Passou um B, tá? Só um. Caiu. Mato que caiu. Eu tô mirando em cima. Não passou mais ninguém. Boa. O bot foi meio. Tem aqui, tem um aqui na A. Fala, fala, fala. Liga. Liga, 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 liga. Tá mirando pra mim. Nossa, como o cara ia me descer desse tiro? Liga. Nossa, que bala. Pega minha Alpi de janela, se der. Puxa, agarrou ali, nem vai dar. Puxa. Puxa, puxa. Puxa. Puxa! 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 Ó, esfraou a cabecinha. Puxa! Tem mais bombas, tem mais bombas! Tem mais um. Ah, vai ficar aqui com nós Dá comando de novo, pode estar andando Ah, vai ter que funcionar Tá bom, tá bom Tô uma smoke sinistra agora Essa é a melhor smoke que existe Falasse clear Será que essa smoke ficou da hora mesmo? Porra Ó o bot morreu Tem medo Vou mandar uma pra você mesmo se quiser Não, tá smokeado Marou Nossa, na hora que eu taquei a flash o cara subiu a janela Tá, tá aí Foi mal Caralho não Nossa, tem um cabecinha e um que tava na caverna A gente podia até pegar o cabecinha, acho Esse era o caverna Mas é que a gente tomou a 10-7 também Acho que vai pedir aí, velho Ah, você não vai ouvir onde vai plantar? Deixa eu me, deixa eu ir E aí pessoal Tá, vai Deixa eu não Ah, vem É a mesma É a mesma Então vai ouvir onde vai plantar O que é isso? O que é isso? O que é isso, moleque? Sem defuso com seis pacas, eu não lembro, hein? E tinha no chão do lado dele, lá na... O que é isso? Nossa, caguei, velho, vai me chamar de tiro. Tem uma caverna, tem caverna. Vou flechar, hein? Passa o teto já. Tem, tem teto, tetris. Tem ela também. Deixa ele descer, deixa ele descer. Tem palácio. Tem hora em palácio, pega esse cara aí. Tomberano, palácio. Nossa, que bosta de as mortes, velho, velho. Tem palácio. Muito sugadinho o cara tava. Matou o que, palácio? Tá errado, sanduíche, sanduíche. Menos oitenta. Tiro. Pega minha alpe. Onde? Jungle. Nossa, taca o bot. Alguém me dá uma arma aí, vai dar uma coat, alguém? Ou o jangolão me dá. Alpe? Eu prefiro. Valeu. Joga lá, ai, o bot. Comando, comando no bot. Comando, não vamos lá, não vamos lá. A gente vai, ali, mesmo! Comando. 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 Colar. Comando. 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 Pegou a arma rato, eu achei Caiu o tapete Pega o bate Mercado é ver Tem palá, é tapete Vamos entrar juntas Estava tirando certo Tem um tapete Ah, não é na esquerda? Não vi o que ele falou Guarda É o bot Mas guarda, vamos ver Tira a arma Ah, é ótimo A joelha pode comprar aí pra vocês Olha o que dá comando Não, não, não Mas vai lá pra ir 2B Não, deixa de ser em meio 2A, 2B Vai lá, pode ir roxo Cabeça Tem alpe palat Fiz uma cabeceira Alpe caverna Alpe caverna, quer dizer Cuida não da cara Tem um bang roxo Tinha 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 Vost fez barulho Acho que acertei Bem Ah, ele me acertou, 10 de life 5 de life Eu vou morrer Saiu, acho que ele não me viu não Boa, boa 5 de life, calma ai Cadê o Alp? Não sei velho Já estou com pouco life, vou entrar e ver se eu acho alguém Forest 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 e L eu achei Não? Boa Boa Aí caralho, ganhou Você não tem defuse? Você não tem defuse? Deu tempo, deu tempo Eu tinha Se não der, tinha matado Tinha defuse Aí caralho, é com o bot mesmo Tá bom E aí E aí